Estamos aqui hoje na FENATRAN, olha que tecnologia top! Nós estamos vendo aqui o motorzão do TAMBO. Aí aqui, com esse computador, quando a gente vai passando em frente o motor, a gente vai ter a oportunidade de ver todo o funcionamento, sistema de arrefecimento, sistema de admissão. Está vendo isso aí, galera? Que top! Olha só, o funcionamento interno do motor. Muito legal, né, pessoal? Olha aí a turbina. A turbina, quando ela injeta o ar pelo coletor, é o ar passando pelo coletor, pessoal. 350 graus, no intercooler, resfriado. Tecnologia massa. Stick Moto, estamos juntos, galera. Kalau isso aí, vamos lá. Aqui. Obrigado.